Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Bom, meus queridos, terceira parte da série de Fear 2 do querido amigo do Puma aí, que se caga de medo e a gente racha o bico da cara dele. É engraçado, é muito bom. É muito bom. Mano, ele é pior que o Gabs, levando susto. Pior que é, se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora, se liguem no naipe dessa porra, velho, vamos lá. E preparem os headsets, velho, porque essa porra vai ser alta. Ele dá berrão, velho. Vamos lá, galera, então quem faz a contagem agora? Eu faço, então, velho. Quando eu falo a 13, então, velho. Tá, vai. 1, 2, 3. Pronto. Deixa eu tirar as anotações. Vamos lá. Eu não lembro desse mapa aí. Que fase que é essa. O que é que é que é que é que é que é fã do Left 4 Dead 1, foda! Oxi! Ele é fã do Left 4 Dead, cara. A gente jogava o Left 4 Dead. É, tô do lado do externo. Do lado externo. Isso aí, massa. Todo mundo... Torradinho... intentionally... Torradinho! Uiiiiiiiii... Meu Deus! Eu não sei! Mira precisa, hein? Ai, ai... Meu Deus Isso é depois do primeiro mapa Lá do médico? É bem depois Entendi isso aí O cara tá sem cabeça e tá vivo Oxi Ah, achei que o cara tava sem cabeça também O cara tá com uma mala Meu Deus Esse cara é sensacional Madpack, melhor coisa do jogo Melhor Eu odeio esses fantasmas Eu odeio esses fantasmas Ah, me acertou Nossa Caralho Ele é eu na vida Repara Tá muito longo esse caminho Olha a bosta Olha a bosta Olha a bosta Olha a bosta Ele é a merda na virada Tô cagado Pô, não acaba Porque essa porra não acaba Essa virada, essa virada do caralho Cagando o caralho, velho Tô numa boa, na verdade Sou trauma Isso aqui é um lugar pra colocar Não, porra No meio de duas escadas É pra alguma coisa ver cada vez em rodas Isso aqui faz sentido Equipo a meta Mas é verdade, velho Não faz sentido Olha isso Eu só não tinha visto ainda Na moral, pô, mas tem que contactar esse seu amigo, velho Puta que pariu, mano Que pariu mais estranho ali Que pariu mais estranho ali Faz da escola, né? É Meu Deus Pior fase Pior fase Ela não... Nossa Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ela tá peladona Eu sei um outro vídeo que ele dá uns berrão, defende Sai de vez de mim Sai de vez de mim Não olha pra ela Não, não, não Não olha pra lá Ela vai pela minha cara Mano Mano Nossa Saúde Saúde Achei que era no vídeo Saúde 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 Esse bicho pareceu diferente de choque. Eita porra! Nossa! Eita porra! Aguardem, esse jogo vai aparecer aqui logo menos, tá gente? Só pra avisar pra vocês. Vai, mano. Nossa. Nossa, barata no vidro, velho. Que nojo. Nossa, trem me lembra. Lembra isso? Lembra VR 3, trem. Você lembra, pô? Que almoçador lá. Nossa, tem alguém gritando, velho. Gemidão. Não, não era a fase da escola não. Ah, era sim. Essa fase é depois da fase da escola não. Tem outra, tá partindo de mim. Tá partindo de mim. Ela é feia, essa porra. Ela é feia, essa porra. Ela é feia, essa porra. Que boca bizonha, caralho. Caralho. Que porra feia. Meu Deus. De alguma forma, um refriante poderia recuperar meu colete. Meu Deus. Você da puta, vai por trás. Me acertou. Vai pegar. Oi? Ah, mano. Quem aqui? Ah, que maravilha. Pega a minissão. Nossa. Humilhando com o inimigo. Que otário. Muito fácil de matar. É só ficar... Muito bom, cara. Ai, que merda eu fiz. Meu Deus, velho. Pelo menos que você explode. Tô com o foda-se, velho. Ah, esse é o final, eu acho, do jogo. Ai, a merda. Essa partida dá muita raiva, velho. Dá mesmo. Ó, filha da puta do caralho, mata a mina. Que merda tem que ter sendo o seu lugar. Véio escroto, né, caralho. É a coroca, velho. Ó, tá até bêbado, ó. Tá mesmo? No? Não dá. Você é muito fiel. Não fica olhando pra mim, não. Eu não consigo evitar de olhar pra você. Para de olhar pra mim. Toma! Ela tá atrás de mim, caralho. Ela tá... Meu Deus, velho. E ela é bonita aí nessa parte. Eu não consigo colocar slow motion. Caralho, eu tô... Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô? E onde é que ela tá? Susto, eu preciso amado do lado da minha apica, filho da puta do cara Você levou susto com esse finalzinho? Não, não, imagina, eu não levei não, eu tô bem, tô ótimo, tô ótimo Ele levou susto Caralho, ele levou susto mesmo, viado Tem que fechar com essa porra, né? Tem que fechar com uma merda num susto, até a preta se assustou aqui, velho Opa, deixa eu falar com ela Não, ela tá dormindo já Nossa, velho, que susto foi esse, velho, meu Deus